fala galera beleza então galera eu tenho o sonho de virar streamer mas para isso eu preciso de vocês certo eu criei uma loquinha online aí para o pessoal tá me ajudando contribuindo para mim em dinheiro que tá me ajudando quem tiver uma função boa aí que quiser me ajudar 1,2 até 5 reais tá me ajudando agradeço muito certo para ter uma pessoa melhor para começar a fazer streamer para ter uma renda essa em casa também já que eu moro sozinho então é isso galera me ajude aí é nóis tamo junto fica com o vídeo aí ora beleza eu tô gravando aqui pra vocês um Overwatch toquei um suspeito com uma faquinha em algumas skins vamos ver se ele tem mais skin cara aí mano vamos ver se ele tá bem carinha então vamos ver se ele tá cheatado peguei uma garça no pistol ali que tava fazendo MF e nem acabei gravando vamos gravar essa porra aí vamos ver mirando peito em cima vai ficar gravando não tem não heim as espinhas dele e pá ó tá acabado ali no Xuxa quero ver ó ele vai ficar acabado se ele tirar agora ó o cara não vai Esse dia fica com o velho Xuxa e depois quando tiver passando, não, mais ou menos assim que eu quero entender, né? Tiver passando agora no tapete e ele é acaiavado, né? Joga muito o seu, tá ligado? Mas eu achei que ele tava usando um reembootzinho aí na pista assim, mano. Mas vamos ver, né? Fica com a sua capa. Acho que ele aqui deve usar um reembootzinho, um reembootzinho em base com a marca. Vou colocar o comandinho aqui, lavando um pouco a meio. Vamos ver se me dá, né? Mudou de posição, ele é A. Mudou de posição de volta. Deploiando flashback. Rodent. Ya te falou, cara. É isso que você tem. Não é que eu não sei. Não é sempre essa luta. Não é isso que eu estou. Mano, dei para apoiar que ele estava usando alguma coisinha, entendeu? Assim, só numa crise, né? Estou vendo a luta azarana, tá ligado? Aí, eu vi smoke. Não quero nada. Pela coisa que puxou pela IMF. Olha, tá vendo? Ó. Ele não era, mano. Enfraquecimento. Não api nada, eu não sei. Engraçado aqui, antes a gente já estava acabando. Não, não fiz só. Na IMF. E depois... Acabou. Aí... E o terceiro tiro. Começou lá em outro lugar. E agora? Acho que estou no Egito, não é? Que é isso aí? Estou, estou. Esse cara não me engana não. Tinha no pista, mano, não dá para ver que ele está cheitado, tá ligado? Mas no pista dá para ver que ele está cheitado, como a linha deles concorda, tá ligado? É muito safe, mano. Em algum momento... Morreram, blá blá blá. Estou avançando. Vamos ver o que vai ser o cara. Em cinco horas ele amanheu dois. Fez uma granada na faverna. Fez uma totalmente errada. Não sei se tinha alguém marcado. Só vou jogar a granada na faverna. Não, não sei se tinha uma granada na faverna. Um Symbro de사ias.. Um Symbro de relatório. Um Symbro de fogo de espetáculo. Um Symbro de um Symbro de um Symbro de um Symbro de ataques. Avia um Symbro de 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 um Symbro. E você está ligado? Fiz o que você está ligado, mano? Que louca! Que louca! Tá com foggy muito baixo agora. RCS e não tá. Pra quem retagar o responsável e RCS é o auto-splay, galera. Deu pra ver. Olha lá, puta que mal. Vou pegar vocês, mano. Ele corre, mano. Isso é muito bom pra ver com a tela do cabelo assim como que ele escolhe, mano. Tudo mesmo, mano. É isso, cara. Se faz, pode estar com um excesso, mas o excesso é muito baixo também. Isso aqui que eu tô jogando de rífer. Pega o pézinho. Pode estar usando uma nova nova. Pega o pézinho. Lembrando, lógico que se o cara tiver a zona de acolha, ele não vai estar cheitando basicamente, então em alguns momentos dá pra ver que ele tá cheatado, certo? Principalmente no PIS, no deserto, na mobilidade. Deixa eu ver quanto, quanto que eu posso cair. Pô, já acabou. Então galera, o anselho de mim é em bullet, evidente, não respeitável. Auxílio visual, evidente. Uso de outro tipo de usp interno. A gente jogou não, então. Isso daí mano, eu acho que ele tá cheatado sim mano. A meia dele se comporta totalmente estranho de deserto de usp. Dá pra ver. E se você usa algum online boot aí bem de leve. Pra perceber isso. Comenta aí nos comentários o que você achou. E é nóis né, tamo junto. Esse outro feedback foi bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.